A CIDADE NO BRASIL 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 Jovens, idosos É uma população inteira participando Dá-lhe emoção, dá-lhe festa, hein? Esse túnel está apaixonado A população toda, a caráter, toda a vestida de caipira Tá aí, ó, festa junina do bairro Marreca Mais um ano detonando aqui Como surgiu esse evento aqui no bairro? Surgiu em uma residência do Tassilho Há 17 anos atrás A gente fez uma festa junina assim na época de São Pedro, né? E resolveu fazer uma, assim, uma festa junina com só pequenas, 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 família Entre famílias só, né? É uma festa todos com voluntário, né? Vocês conseguem pipoca? É toda doada do pessoal, dos moradores Comércio também Comércio, tem população toda E sem intenção política Isso Isso é a importância disso Hoje à noite tem distribuição de pipoca Não vão ter distribuição de pipoca Amendoim, chocolatada pras crianças, bolo também, né? E pentão também vai ter distribuição Milhares de pessoas participando A rua está totalmente tomada E a quadrilha continua a sua apresentação Música Ao musical Sombra Que agita Que Posso dizer que narra A quadrilha Desenrolar Vamos dar um chego Até É uma moça que está narrando a quadrilha Com a ajuda do musical Sombra É, o evento já tem 17 anos É sucesso Ninguém Fica parado Você acompanhando tudinho Na tela do Panorama Notícias Festa Tem gente se escondendo da câmera É isso Tem gente que tem até fã clube Olha o garotinho aqui Vamos ver a performance da quadrilha Lama na frente do cabaneiro Vamos coimar a roda Vamos de encontro ai com os noivos Uhuuu 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 Estarrode para o baile 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 Tá gostando da festa, professora? Maravilhosa! Pessoal, tá muito alegre! Tá maravilhoso! Acho que é isso que precisa da nossa cidade Que vocês possam se comunicar E unirem mais a isso Tá maravilhoso! Tá bom? É, todos os moradores trabalhando Aqui é a distribuição de quem são São milhares de quem são Copos da bebida Foram estourados Mais de 40 quilos De milho de pipoca Uma festa de... Uma festa gigante É saudade, ouro e paixão A cura dessa doença Deu amor a recompensa E o remédio é o garrafão É saudade, ouro e paixão Pra cura dessa doença Deu amor a recompensa E o remédio é o garrafão Essa casa eu não encontrar Lá posso perder meu fim Pois vivei sem teu amor Nada tem graça pra mim Meu coração tá doendo Doido de mim, doido de mim Doido de paz e dó Nessa casa eu não fico nem lá Doido de sol É saudade, ouro e paixão Pra cura dessa doença Deu amor a recompensa E o remédio é o garrafão Deu amor a recompensa É saudade, ouro e paixão 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 É saudade, ouro e paixão